Fala galera, eu sou o Gabriel da Volk Hoje eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre o nosso kimono old school Nossa linha de kimono mais pesada É uma linha também que é ideal pra competição, pra treino E hoje a gente vai falar cada detalhe desse kimono aqui Não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal E qualquer dúvida mandar pra gente aí Tamo junto Então galera, esse kimono é irado É um kimono que lhe agrada tanto a galera old school mais antiga Porque ele é pesado Quanto a galera que treina também pra competir É um jiu-jitsu mais moderno Eu gosto muito desse kimono Agora eu vou falar um pouco das vantagens dele Tançando agora no trançado O trançado dele é 790 gramas por metro linear Então é o trançado mais pesado Ele é pior pra fazer pegada E ele dá aquela sensação Que você tá usando uma armadura Todos os nossos kimonos tem Bordado de altíssima definição Dois na manga Um em cada manga aqui no braço Um no abdômen, no caso desse kimono Etiqueta de couro personalizada Lembrando que essa borda de tecido trançado aqui também É muito interessante A gente também adota ela em todos os nossos kimonos Mas vamos falar um pouco mais desse kimono aqui Parte interior dele Vai com o nosso detalhe aqui Personalizado Daqui a pouco eu vou experimentar o Vagui Pra vocês terem noção como fica no corpo Cadê a calça? Pega uma calça pra mim aí, por favor Vamos lá Calça hipstop Leve Ultra resistente Reforço duplo aqui na parte da frente da calça Isso quer dizer que tem dois panos aqui Isso que é O reforço é duplo, é mais resistente De costura tripla Dá uma resistência também Absurdamente maior Seis presilhas Ajuda a gente a amarrar uma vez só a calça E esquece isso Amarra uma vez Treina a luta Depois que você chegar em casa Que você vai querer Ou no vestiário Que você vai querer tirar Não se preocupe com isso Cordão de algodão Por que a gente usa o cordão de algodão? Porque ele trava muito melhor Amarra uma vez Não se preocupa mais Tampa na porrada Tá tranquilo Beleza, agora eu vou vestir Pra mostrar pra vocês aí em detalhes Então galera Como eu falei Esse aqui é o kimono no corpo Super ultra confortável Não tira mobilidade nenhuma Perfeito A calça também nem se fala Tranquilão Então Pra quem luta Quem compete Quem treina sério Ó Kimono muito resistente Sem falar que Esse kimono é irado né Já está disponível Disponível no nosso site Embaixo do link Vocês podem comprar pelo site Pelo whatsapp também Beleza? A gente tem disponível Do A0 Até o A4 Contato com a gente lá Que vocês podem garantir O de vocês aí 319 reais Kimono que vai durar muito Que é permitido Em todas as federações Bonito, confortável Então galera Confiram aí Que pô Vale a pena A gente tem atleta Lutando o mundo inteiro Com esse kimono E é isso aí Vocês vão gostar do vídeo Não se esqueçam de curtir E compartilhar aí